Responde a equipa do Monza. Adiantamento da equipa da casa. A tentar o domínio da bola na frente. Percina, depois o remate. E está feito um empate por Churria. A responder no minuto seguinte. A equipa do Monza, com um remate colocado. Churria a restabelecer a igualdade. A conceder rédea solta a Churria, a defensiva do Inter de Milão. E a não perdoar o jogador italiano da equipa do Monza. Ele é ambidestro, tem muita facilidade de rematar com ambos os pés. Optar pelo canhoto neste remate para a baliza. Aqui está a preparação e o remate colocado. Sem defesa para o guarda-redes Onana. Grande momento do futebol da equipa do Monza. Respondendo ao golo do Inter de Milão. No minuto seguinte. Churria. Ele que foi o autor da assistência.